Oi! Eu adoro aprender esse negócio de oi! Então, oi meninas! A louca! Então a louca vem de volta pra falar sobre mais sobre cabelo! Vamos falar de cabelo semana, semana vai ter vídeo só falando sobre bebelo, tá? Ainda mais eu que estou com esse cabelo lindo, maravilhoso! Estou me amando e amando o meu bebelo, tá? Do jeito que ele é, pode falar o que quiser, os cabelos é meu e eu amo do jeito que ele é, tá bom? Então vamos lá, me avisando e me achando que eu sou maluca, porque eu estou sozinha em casa e falando sozinha, tá? O pior não é nada, que eu estava cantando alto nesse instante! O tutorial dessa maquiagem já está aí no ar pra vocês, meninas! Minhas unhas, que eu esqueci de mostrar, o vídeo das unhas da semana também já está aí no ar, tá? E vamos lá, prosseguir com o nosso vídeo, falando um pouquinho mais sobre bebelo! Minha colinha está aqui, tá? São as perguntinhas das minhas queridas, tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta, de novo! Quem tem cabelo cacheado e volumoso, será que a toca funciona? Gente, eu fiz um vídeo aí da toca pra vocês, que foi uma dica da... Da Simone França, itch, é quase que não sai! Da Simone França ou Mônica Guimarães, tá? E a dica foi o seguinte, o vídeo está aí no ar pra vocês, como alisar o cabelo com touca de meia, tá bom, meninas? Que expansa, chapinha! E é o seguinte, tem muita gente me perguntando sobre relação a essa touca, se funciona mesmo, tem meninas que fez e não deu certo, tem meninas que falaram pra mim que... Ah, o seu cabelo já tá com progressiva, é por isso que eu não uso progressiva, nunca usei, vou usar agora, né? Acho que essa semana ou na outra semana é que eu vou fazer a progressiva no cabelo pra vocês, tá? Então, em relação pra quem tem cabelo muito cacheado e volumoso, depende, depende muito do cabelo, tá? O cabelo de minha filha, ele é cacheado e volumoso. A minha mãe fez uma touca nela e deu certo, tá? Só que aí, quando o vento bateu, o cabelo ficou meio inchado, né? Mas com o tempo, eu acho que isso é mais pela prática mesmo, com o tempo, gente, a touca vem funcionando no cabelo, tá, meninas? E se vocês fizerem direitinho, do jeito certo, colocar o cabelo na touca, tá bom? Então, dá um resultado legal, eu vou deixar um link, se a Simone França me permitir, é claro, é óbvio. Eu vou deixar um link do vídeo dela aqui embaixo, na descrição do vídeo, que... aonde ela ensina uma maneira mais fácil de vocês fazerem a touca de meia. E sim, gente, a touca de meia dá resultado no bebê-lo sim! Então, pras meninas que estão começando agora no Enem, ou que usam chapinha, ou que usam escova, eu aconselho muito a vocês fizerem a touca de meia. É bem melhor fazer a touca do que tá todo dia de manhã chapando o cabelo. Porque eu conheço Dona Jaqueline Macedo, tu, né? Todo dia de manhã, eu passei pra trabalhar, vai lá e chapo o cabelo. E depois vim pra cá, no sábado, me encher a paciência pra poder fazer a hidratação, porque as pontas do cabelo estão horríveis. Só batendo nessa moeda, porque eu já dei, não sei quantas touca é, né? E vamos pular pra mais uma pergunta. E põe a vocês que a touca funciona assim, é só saber fazer direitinho que ela funciona. Se vocês não quiserem fazer ela com clima de cabeça, podem fazer com levin ou com óleo, que dá um resultado legal, tá? Uso relaxante, ruso, 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 mais uma com meus fãs, ruso. Não é que eu saio isso. Me desconcentrei toda agora. Tô sem óculos, tô cega e tô gravida, então vamos lá. Uso relaxante. Como eu faço para não estragar minhas pontas por todo mês? Tinha o que cortá-las. Se você continuar cortando, quem foi? A Gabiela, se eu podia ser a Gabi. A Gabi, de novo, eu vou falar com vocês. Se você ficar cortando todo mês as pontas do cabelo, tu vai ficar careca. Porque o cabelo já está aqui. O cabelo dela, gente, está aqui. Do tamanho da minha franja. Está aqui. Ela tá chanel. Então, se você ficar cortando todo mês essas pontas, tu vai ficar careca. Para de cortar as pontas. Já falei a você e vou dar dicas, meninas. Para quem usa o relaxante, a amônia ou a guarnidina, deixe para passar em todo o comprimento do cabelo em 6, 6 meses. Eu fazia isso quando eu relaxava o meu cabelo. Eu passava a amônia, que eu relaxava com a amônia, eu passava no cabelo. A cada 6 meses, eu passava no cabelo todo. Tá, meninas? E eu passava só na raiz. Tá bom? Só mesmo para alisar a raiz. Então, eu passava mais ou menos, não sei se vai dar a ver. Para ver como é que eu fazia. Mas é a mesma coisa como eu faço com o Enê. Eu passava a amônia daqui para cá. Tá bom? Então, só na raiz mesmo era onde eu passava o relaxante e não passava para as pontas. Tá bom? Faz uma uniquitação nessas pontas, criança. Coisa. E para de cortar essas pontas, porque senão... E depois eu vou ir para carregar o cabelo e o cabelo não cresce. Por quê? Porque todo momento ela vai lá e... Tesoura no cabelo. Né? Então, passa só na raiz. Tá? Passa o relaxante só na raiz. Se você quiser, você vem aqui em casa que eu faço. Ou quando eu for na casa de minha mãe, eu vou aí e faço para você. Mas... Faça só na raiz. E deixe para passar o alisamento no cabelo todo em seis meses. Tá? E isso... As suas pontas vão agradecer. Tá? Isso vale para todas as meninas. Tá? É... Qual é o melhor... Qual é o melhor na sua opinião? Ela esqueceu de perguntar o quê? Ah, tá! Qual o melhor Enê na sua opinião? Esse negócio de qual o melhor Enê, na minha opinião... É... Tem muita... Tem um vídeo meu falando do que eu gostei e o que eu não gostei, tá? E o melhor Enê, na minha opinião, é o Absoluto e o Indiano da Divina Dama. Gente, eu estou apaixonada por esse Indiano. Então, ele é o melhor, esse na minha opinião, é o Absoluto e o Indiano da Divina Dama. Essa é a minha opinião, tá? Depois não vier e me bater, tá? Essa é a minha opinião. O melhor pra mim é o Absoluto e o Indiano da Divina Dama. É... Meu cabelo é grosso, posso usar açúcar em toda aplicação? Pode! Abuse! E use do açúcar! É... Pra quem tem cabelo grosso, gente, eu mesmo abuso e uso o açúcar. Então, eu abuso bastante do açúcar. Nem à toa que tá sendo um resultado legal no meu cabelo, porque meus cabelos começaram a ficar finos. E assim, eu uso bastante em toda aplicação, não. Mas, uma vez na semana, quando eu aplicava o ENE duas vezes na semana, em um, eu tirava um dia pra usar o ENE com açúcar, tá? Ou você pode também fazer uma hidratação com açúcar. Também ajuda a afinar os fios. Quando você perceber que os fios estão bem finos, dá uma parada. Deixa os fios respirar. Quando você achar que ele voltou a engrossar novamente, vocês vão lá e começam a usar o açúcar. E, respondendo a pergunta da Grazi, da titia Grazi, é... Que ela me perguntou se o aç... Se... É verdade que o açúcar afina os fios e o mel engrossa os fios, é verdade sim, mas... O açúcar e meu brinco caiu novamente. É... Eu tenho que terminar esse vídeo sem brinco, tá? Porque ele já caiu num outro e agora tá caindo. É... O pino tá folote. O buraco do pino tá folote. Aí ele fica caindo. É... Folote. Olha como é que vai me dar mole. Gente, corta essa parte aí. Folote. Quem mora na Bahia sabe que é folote, tá? É... É assim. O mel, mel, óleo de rícino, gel de linhaça, que eu posso dizer a vocês mais que engrossa os fios, gengibre, né? Tudo isso engrossa os fios e mais um pouquinho. O açúcar, ele ajuda a afinar os fios. Então, pra quem tem cabelo grosso, faz uma nação de açúcar uma vez na semana. Pra quem tem cabelos finos, usa um shampoo de gengibre, um óleo de rícino, ajuda a encorpar os fios. O mel também ajuda a encorpar os fios, tá? Deixa eu ver aqui... Em quanto e quanto tempo eu posso fazer cautilização? A cada 15 dias, se seu cabelo tiver muito danificado, ou uma vez no mês, tá? É... Cauterização, gente. Ou reconstrução, ou neocauterização, ou queratinização, tudo que contém queratina. É... Não é aconselhar vocês usarem toda semana, tá? Usa a cada 15 dias, se você tiver com seu cabelo muito danificado, ou a... Uma vez no mês. Eu, no meu caso mesmo, eu faço cautilização no meu cabelo uma vez no mês. A não ser quando esse estresse começa a cair demais, aí eu pego e faço a cada 15 dias. Mas agora, não tem mais necessidade disso. Então, eu faço minha cautilização, uma reconstrução, uso... Eu uso um clime com queratina. Uma... Uma vez no mês, tá? É... Se você usa o ENE, alguns ENE's, eles vêm com queratina, tá? Para as meninas que me perguntaram quais são os ENE's que vêm com queratina, na embalagem, vem escrito se ele contém queratina ou se ele não contém queratina, tá? Então, não tem errado. Se você usa o ENE toda semana e o ENE contém queratina, deixa para fazer o uso de uma cautilização uma vez no mês, tá? Minas, tenham muito cuidado com a excesso de queratina, tá? É... Deixa eu ver aqui... Me perdi, me perdi, me perdi, me perdi... Você já usou... Essa aqui é a pergunta da tia Grava. Você já usou ou usa Imasterol? E se sim, como usou e qual a melhor edação que você faz e como faz? Ó, eu usei o Imasterol, eu não tenho nem muito de dizer dele, tá, meninas? Por quê? É... Eu vou comprar ele novamente para poder usar, tá bom? Porque eu usei o Imasterol totalmente errado, tá? Então, eu não posso chegar aqui para vocês e dizer o que foi que eu achei dele. Eu vou comprar ele novamente e vou testá-lo novamente. É... Quando eu usei ele, a primeira impressão que eu fiz foi que ele é uma bosta, que ele não presta, tá? Por quê? Porque eu usei totalmente errado. Eu usei errado. Eu estava usando ele como se fosse um crime de cabelo, tá? E na verdade ele é uma edação. Então, foi um erro meu. E... Eu vou comprar ele novamente, eu não tenho nem como responder essa pergunta assim, porque... Como eu falei a vocês, eu usei errado, tá? E a minha impressão foi que ele não presta, tá bom? Mas eu vou comprar ele novamente para estar testando para vocês. E vendo qual é a forma correta de estar se usando o Imasterol, tá? E qual é a edação que eu mais gosto? A edação que eu mais gosto, que eu mais amo, é a de boto de bambu, tá? Que eu estou apaixonada por ela. E... Aquela da Gota Premium, do Desamarelador, tá? Que eu falei a vocês que eu ganhei aquele kit. E que é... Para cabelo louco. Eu uso essa edação a cada 15 dias. E eu faço ela como muitas, como todas as outras. Eu lavo o cabelo. Como é que eu faço a edação no meu cabelo? Eu lavo o meu cabelo com shampoo, tá? Tiro o excesso da água, todo na toalha, do cabelo lindo. E depois eu venho e aplico a edação. Eu espero os minutos que a edação pede, lavo e condiciono. Tem meninas que não usam condicionador. Mas o condicionador, gente, é muito importante. Porque ele ajuda a selar as cutículas do cabelo. Porque se você não passar o condicionador, só a máscara não ajuda a selar as cutículas. Tá bom? E não adianta vocês lavarem o cabelo, passar shampoo, condicionar e meter a edação por cima. Porque aí você fala, ah, eu tô usando tal edação e não fez efeito no meu cabelo. Mas como é que você usou essa edação? A não ser se for aquelas edação que perca você usar ela depois que condicionou o cabelo. Tá? Aí dá diferença legal, né? E eu vou... Eu acho que acabou as perguntas, né? Se de repente... Acho que a última pergunta é isso aqui. Se de repente a pessoa parar de usar ENEM, acontece o quê? Nada. O que vai acontecer? Não aconteceu nada. Seu cabelo vai botar o que ele era antes. Isso que vai acontecer se você parar de usar ENEM. Gente, geralmente o que vocês veem na internet aí é mito. Ai, se eu parar de usar ENEM, eu vou ter que cortar o cabelo, eu vou ter que raspar a cabeça. Raspa se você quiser, tá? É como qualquer outra química. Se vocês pararem de usar, o seu cabelo vai voltar ao normal. Né? Só você cuidar, tudo certinho, que não vai ter problema nenhum. Isso que falam aí na internet aí é mito, tá bom? É se vocês quiserem desistir ou não. Eu não pretendo desistir nunca do meu ENEM, eu vou ficar com ele o tempo todo, tá? E não acontece nada, tá? Se você desistir de passar o ENEM, o seu cabelo vai voltar. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai voltar o que ele era antes, tá? O crespo, o enrolado, o natural. Algumas pessoas, os cachos não voltam como era antes. Mas não acontece nada demais. Você não vai ficar careca. E também não vai precisar raspar a cabeça, tá bom? Então é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Desculpa as palhaçadas, mas eu não sou, tá seguindo o roteiro. Eu falo o que vem na cabeça, né? Eu sei que vocês gostam assim. Então até o próximo vídeo. Beijo, beijo, um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye.